Oi gente, o vídeo de hoje é centro de mesa vingadores. Do Hulk eu coloquei um balãozinho preto e do Homem de Ferro eu coloquei um balãozinho amarelo com bolinhas vermelhas. Vocês podem colocar também balão verde no do Hulk. Eu não tinha verde, eu coloquei esse preto aí, só para mostrar para vocês. Centro de mesa vingadores do Hulk e do Homem de Ferro. Se você gostar desse vídeo não se esqueça de dar um joinha para mim, quem ainda não foi inscrito no meu canal, subscreva o meu canal e quem quiser ver como se faz centro de mesa vingadores é só acompanhar esse vídeo. Aqui eu tenho um molde, também vou deixar aí na descrição do vídeo. Está escrito moldes, vocês vão direto lá para o direcionado para os moldes. Fiquei no EVA, já deixei cortadinho o cabelo dele. Agora eu só vou colar aqui o cabelinho do meu Hulk. Fiquei no EVA, já deixei cortadinho o cabelo dele. Ó, do Hulk, eu só colei o cabelo dele. Máscara do Homem de Ferro. Aqui estão os moldes da máscara do Homem de Ferro, que eu vou deixar para vocês aí também. E já deixei aqui também cortado o meu EVA vermelho e a parte amarela. Eu estou colando agora a minha máscara do Homem de Ferro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou montar o centro de mesa do Hulk. Vou deixar o molde. O molde vai estar na descrição do vídeo. Quem quiser é só clicar em moldes que vai ser direcionado direto para o molde. Aqui eu cortei o meu retângulo aqui de EVA e colei uma... Cortei uma tirinha verde, assim, sem medida, sem nada. Fiz umas ondinhas nela e colei nessa tira de verde mais claro aqui. Aqui é o fundo. E agora eu vou colar aqui a lateral do meu centro de mesa aqui no meu fundo. É só ir passando cola e ir colando assim a lateral. Agora eu vou montar o centro de mesa do Homem de Ferro. Aqui essa parte é a mesma coisa do centro de mesa do Hulk. É só colar aqui essa lateral. Aqui eu tenho uma tirinha amarela. Eu vou colar ela aqui nessa minha tirinha vermelha só para enfeitar. Assim, vou colar aqui embaixo aqui. E depois eu vou colar nas laterais. Ó, já colei aqui. O pega-balão. Eu fiz um buraquinho aqui embaixo e enfiei o caninho assim, tá, gente? Ó, é para fazer assim. Fazer um buraquinho aqui no fundinho e colocar o canudinho onde vai e pega-balão. Agora eu vou colar aqui a minha máscara aqui do Homem de Ferro. Eu vou também passar um pouquinho de cola nela. Nas duas pontinhas que ela tem. Vou colar ela aqui no meu centro de mesa. Vou colar assim. Aqui está o centro de mesa do Homem de Ferro. Aqui eu tenho um pega-balão com um balão. Eu vou pôr ele aqui, ó. Ó, vai ficar assim. Pega-balão aqui em cima. Depois vem descendo. E aqui embaixo a partir do centro de mesa. Centro de mesa do Homem de Ferro. Ó, do Hulk eu fiz a mesma coisa. Centro de mesa do Hulk, ó lá. Fiz com verde. Coloquei a tirinha embaixo em verde. Só fiz umas ondinhas assim na tirinha. Com o pega-balão ali, a cara do Hulk e o centro de mesa. Com o pega-balão ali, a cara do Hulk e o centro de mesa. Com o pega-balão ali, a cara do Hulk e o centro de mesa. Obrigado.